Conheça o novo Mini Countryman 2020 A linha 2020 do Mini Countryman está sendo lançada no Brasil Produzido em Born, na Holanda, o Mini Countryman 2020 faz sua estreia no mercado brasileiro em quatro diferentes versões a partir de R$ 149.990 Preço sugerido para o Mini Cooper Countryman exclusivo As outras versões do SUV são Mini Cooper Countryman Top, R$ 159.990 Mini Cooper S Countryman All-4, R$ 189.990 E híbrido plug-in Mini Cooper S e Countryman All-4, R$ 219.990 Entre as principais novidades do Mini Countryman 2020 estão as novas transmissões de sete ou oito marchas E dupla embreagem, que equipam as opções dotadas, respectivamente, de motorização Cooper e Cooper S A nova bateria de ion-lítio de alta voltagem, capaz de proporcionar rapidez na recarga E maior autonomia de deslocamento para o híbrido plug-in Mini Cooper S e Countryman All-4 E o novo rack de teto oferecido como equipamento de série para todas as versões do SUV Inclusive para o Mini Cooper Countryman exclusivo O Mini Countryman tem em disposição três opções de motorização distintas Duas movidas a gasolina e uma híbrida As opções da combustão são Um 3 cilindros de 1.499 cm³ de cilindrada e 136 cv de potência Um 4 cilindros de 1.998 cm³ de cilindrada e 192 cv na versão Cooper S O sistema híbrido, sincronizado, por sua vez, integra um motor elétrico capaz de oferecer potência de 88 cv e torque instantâneo de 165 Nm Já o motor de 3 cilindros a combustão de 1.499 cm³ de cilindrada está apto a entregar 136 cv e 220 Nm de torque No caso de uma aceleração mais intensa, o motor elétrico, atuando em conjunto com o motor a combustão Alcançam uma potência total de 224 cv e um torque de 385 Nm Proporcionando uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos e velocidade máxima de 198 km por hora No caso de uma aceleração mais intensa, o motor elétrico, atuando em conjunto com o motor elétrico